Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece na nossa região. Olha, segue foragido o autor dos disparos que mataram uma mulher em uma loja de tintas na tarde de ontem na cidade de Sorocaba. A vítima tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro que é apontado como o principal suspeito do crime. Natália Silva está chegando para atualizar mais informações para a gente sobre esse caso. Nath, boa tarde a você. Oi, Júlia, boa tarde para você e também para quem nos acompanha. A gente está aqui em frente à Delegacia de Defesa da Mulher em Sorocaba, responsável por esta investigação. A gente conversou com a delegada Alessandra e ela informou o seguinte, que a polícia está agora em busca de imagens de câmeras de circuito de segurança da região e também ouvindo depoimentos. O principal suspeito realmente é o ex-namorado da vítima, ele que fugiu do local depois do crime e ainda não foi localizado. A polícia civil já pediu à justiça a prisão temporária dele e agora aguarda uma decisão da justiça. Enquanto isso, a polícia sim busca informações que possam levar até este homem. Quem é ele, né? O ex-namorado da vítima. Eles tiveram um relacionamento por aproximadamente seis meses, chegaram a morar juntos e se separaram em março deste ano, quando tiveram uma discussão. E a vítima, a Aline Aparecida de Moura Queiroga, de 34 anos, veio aqui até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência e pediu medida protetiva. Medida que foi concedida pela justiça e já estava valendo. Durante essa discussão naquela época, não teve agressão física, mas a Aline contou para a polícia que em outras brigas, em outras situações, teve sim agressão física. Naquela época, ela não registrou o boletim de ocorrência, mas agora, naquela discussão, ela resolveu registrar o BO e resolveu se separar do autor, justamente por medo, já que em outras situações teve sim agressão física. Este homem, inclusive, já tinha passagem pela polícia, ele já teve uma condenação por roubo. A polícia, então, tenta encontrá-lo. Lembrando que a Aline foi morta a tiros dentro da loja de tintas onde ela trabalhava, no bairro Vanelvilha, aqui em Sorocaba, isso na tarde de ontem. O corpo dela foi levado para o IML, ainda não foi liberado, isso deve acontecer hoje à noite, quando vai começar o velório. E o corpo deve ser sepultado amanhã pela manhã, por volta das nove e meia da manhã, aqui em Sorocaba. A polícia também tenta encontrar o veículo que este homem usou para fugir, que ele roubou de um cliente que estava na loja, e também a arma que ele usou no crime. Júlia. Obrigada, Nath, pelas suas informações. Ótimo trabalho para você por aí.